Oi, oi todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quero falar com você que gosta de tomar chás. Você sabia que o chá de hortelã ajuda a manter o seu corpo saudável e longe de diversos problemas de saúde? Sim, gente. O hortelã pode, inclusive, aliviar os sintomas digestivos. E eu acho que esse é um dos principais benefícios que a gente conhece. A gente vai crescendo meio que sabendo disso. O que talvez você não saiba é o porquê, gente. O hortelã tem compostos que se chama carvona, que tem uma ação antiespasmódica, que tem um efeito calmante. Ajuda a aliviar cólicas do trato digestivo, má digestão, gases. E também pode melhorar os sintomas de síndrome do intestino irritável. E também pode combater dor e inchaço. Indicado também para as mulheres que vivem se sentindo inchadas, gente. Além de ajudar a diminuir náuseas, vômitos, acidez no estômago e devido à ativação da produção da bile. Também tem uma importante ação de diminuir a dor de uma forma natural. A hortelã pode ajudar a você que está com dor crônica a tomar esse chá e diminuir essa dor. Principalmente porque apresenta efeitos anti-inflamatórios e também um efeito analgésico. Que inibe os receptores de dor. Sendo muito usado para tratar dores de cabeça, musculares e até mesmo articulares. Dor no joelho, ajudando no tratamento de pacientes também que tem problema com osteoporose, osteotrite, entre outros. Também pode ajudar a equilibrar os hormônios nas mulheres. Olha, gente, que informação mais rica. Além de alguns estudos, gente, já foram realizados. E já indicaram que o consumo do chá de hortelã todos os dias pode ajudar as mulheres que possuem alterações hormonais. Como no caso de ovário policístico, entre outros problemas. Já que atua equilibrando os níveis dos hormônios femininos e diminuindo os níveis de androgênios. Também tem a capacidade de ter uma ação antibacteriana no seu corpo. Já que a hortelã contém propriedades antibacterianas que atuam contra vários tipos de bactérias diferentes. Que podem causar doenças como infecções intestinais e até mesmo infecções de vias respiratórias. Agora, se você anda muito estressado e mal-humorado, saiba que esse chá também melhora o seu humor. O hortelã contém boas quantidades de compostos fenólicos que podem ser benéficos aí para a saúde cognitiva e psicológica. Ajudando a melhorar a capacidade mental e melhorando também o seu humor. Também promove relaxamento e pode acabar com mal-hálito. Conhece alguém que tem mal-hálito? Já compartilha esse vídeo com ela. Também pode ajudar a aliviar a tosse, gente. Tome esse chá todos os dias. Se você puder tomar uma xícara pela manhã e outra à noite, melhor ainda. Além do que, é muito gostoso e faz um bem danado. Tome esse chá.